olá sou o max da floricultura artes flores hoje vamos para mais um vídeo como fazer coroa de flores artificiais hoje vamos fazer no formato bem diferente bem bonito que é um formato de coração ok os materiais que a gente vai usar hoje vamos usar espuma floral essa que eu comprei na minha região aqui na distribuidor de flores da minha região com custo de 20 reais em média da folhagem para fazer a base da coroa bem bonito com a folhagem valorizando mais ainda só coroa que você vai fazer para fazer em casa ou para revender e aqui vou usar o crisântomo branco e vermelho ele tem sete flores cada buquê e aqui na minha região ele saiu a 8 reais o preço de custo eu vou usar dois brancos e vou usar quatro a cinco vermelho aí no final do vídeo vou mostrar o orçamento quando saiu ela aí vou precisar de cola para prender as flores está o estalo na espuma super essencial para flores não sair da espuma aí vamos começar a mudar nossa coroa que vai ficar belíssimo aqui ó sempre vi já o tal encortado e vermelar com cola e venho e espeto aqui no bem aqui na base da espuma no comecinho bem juntinho certo isso vou fazer rodinhando ela todinha usei usar mais 12 folhagem média para fazer ela super prática e fácil de fazer a distância de uma para outra equivale a só três cor que uma folhagem com a outra é uma distância boa para ela o que está tendo forma já vamos para a outra metade pronto firme a base com folhagem base pronta agora vamos para a segunda parte que é colocar as flores aqui eu usei uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze doze folhagens como combinado agora vamos colocar vamos mudar o nosso coração vou mudar com vermelho aqui eu vou estar só puxando a folhagem para cima para aproveitar bem essa primeira etapa eu vou colocar um galho e maior maior zinho que é para fazer a parte de cima do coração vou mostrar já já coloquei cortei os galho aqui mais ou menos aqui cinco dedos vamos mudar o coração com vermelho ao redor agora vamos ver como é que moda ele você pode estar bem aqui drogando para frente para a flor ficar de frente e já empinei aqui ela agora vou melar aqui com cola e moldar aqui vou deixar a distância de três dedos o coração que eu vou vim com outra camada de vermelho aqui ok você pode tanto fazer na primeira camada pode estar fazendo a primeira camada e vim com a segunda é melhor fazer a primeira logo né vamos lá e aí o sáspão floral é muito muito boa trabalhar bem molinha de fial talo e bem rápida bem prática e aí o sáspão com que a espuma que facilita de mais um serviço de qualidade fica muito bom Vamos lá. Veja como está criando já a forma da coroa. Formado de coração bem feitinho, bem moldado. Vamos para a segunda camada de vermelho. Você pode também deixar só essa camada em fecheio de branco, mas vou fechar ainda mais, colocando mais uma camada de vermelho. Sempre virando aqui essa segunda camada para ela ficar de frente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos arrumadinha aqui para fazer o formato do coração. Veja como está ficando belíssimo essa coroa de coração. Feito assim, agora eu vou revestir com o branco aqui no meio, para valorizar ainda mais o vermelho. Ok? Vamos lá colocar o branco. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui no meio pode ser um talo bem curtinho Não precisa ser um talo tão grande Pode estar batendo aqui ele para ficar bem rente à espuma Aqui para dar forma ao coração você faz esse biquinho aqui do coração Dá sempre uma arrumadinha para ficar bem no formato Olha a coroa realizada com sucesso Bem cheinha Duas camadas de vermelho aqui E preenchi com branco aqui E aí você gostou? Você gostou? Deixa o joinha aí Você que não é inscrito se inscreva aí Tem muitos vídeos novos para você estar aprendendo Tem como fazer essa coroa belíssima aqui também Em outros vídeos que eu já fiz Tem essa e tem essas outras Beleza? Veja como ficou bem caprichada Agora eu vou lhe passar o orçamento De quanto foi que deu para fazer uma coroa dessa O preço de custo e o preço para revenda Beleza? Vamos lhe passar agora o orçamento Dessa belíssima coroa Feita na espuma Feita na espuma Em formato de coração O orçamento dela foi o seguinte Eu usei 7 buquês de flores Crisântomo 5 vermelho E 2 branco Saiu a 8 reais cada um para mim O preço de custo 8 vezes 7 Deu 56 reais em flores Ok? Folhagem Eu usei 12 folhagens A 2 reais Total de 24 reais Usei a espuma Floral em formato de coração Que serve para mim a 20 reais Nesses distribuidores de flores da sua região Você pode estar encontrando ela Ok? O custo total dela Deu um total de 100 reais 100 reais Uma coroa belíssima Você pode estar economizando Ou revendendo ela Aqui ó A gente coloca 100% em cima Aí uma coroa dessa aqui para a gente A gente revende ela a 200 reais Trabalhamos há mais de 10 anos Com coroa de flores Naturais e artificiais Temos sempre uma boa saída Na época de finadas É a época que mais sai O pessoal compra muito Para homenagear seu ente querido Beleza? Gostou? Deixe seu joinha aí Para fortalecer nosso canal Se você não é inscrito Se inscreva Tem muita novidade aqui Você está aprendendo Como fazer vários produtos Para ganhar dinheiro Ou está economizando Ok? Então até a próxima Forte abraço Já estou deixando Não vou fazer um... Vamos ter que ver... Uma coisa que está fazendo É só um.. Um.. É só um.. 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 Obrigado.